Música Quando o povo nas ruas sorrir E a rozeira de novo florir Eu vou cantar Quando as cenas caírem no chão Quando as mesmas se encheram de pão Eu vou sonhar Quantos muros que seguem os jardins Destruídos em todos os jardins Vão me arrumar Mas então correndo se ouvir a canção Cantar de novo Olhando a gente e a certeza de nós Reinaldo do povo Já estou morrendo se ouvir a canção Cantar de novo Olhando a gente e a certeza de nós Reinaldo do povo Com as armas da destruição Destruídas em cada nação Eu vou sonhar E o bem-tego que encerra a canção Assinado só no coração Vai e vai E o bem-tego que encerra a canção E o bem-tego que encerra a canção Vai ser assim Vai ser tão morrendo se ouvir a canção Cantar de novo Olhando a gente e a certeza de nós Reinaldo do povo E o bem-tego que encerra a canção Cantar de novo Olhando a gente e a certeza de nós Reinaldo do povo Legenda Adriana Zanotto